Estão vendo que eu tô pegando só, assim, tecidos de cores bem claras? Eu não tô pegando muita cor escura, não. Tô pegando tudo mais clarinho. Por que disso? Essa é outra, também, outra coisa que eu quero falar. Tudo mais claro, tá vendo? Ó, linho. Conjunto de linho. Calça, uma calça pantacur com uma blusa de linho branca. Por que que eu vou falar pra vocês optarem pelos tecidos mais claros do que os escuros? Olha lá, Marga, Margarita, de novo, pra vocês. Linda, chiquérrima, estava aqui na live com a gente ontem. A Marga Pau. Quem quiser, procure ela no Instagram, maravilhosa. De roupa, olha lá, uma saia estampada, rasteirinha e a blusa clara, tá? Outra coisa, por que investir em tons claros ao invés de tons escuros, viu, pessoal do Face? Porque, gente, a cor clara, ela reflete mais a luz solar do que a cor escura, certo? E as cores escuras, elas retêm luminosidade, então aumenta a temperatura do corpo. Então, é uma coisa, aquele negócio quando a mãe da gente fala assim, você vai com a sua roupa preta hoje, você vai morrer de calor, né? A gente vive escutando isso. É a mais pura verdade, tá, gente? Porque as cores escuras, elas retêm a luminosidade, a luz solar. E aí, se o corpo aumenta a temperatura, óbvio, você vai sentir mais calor. É isso, né? Eu gosto muito de cores mais claras pro verão. Acho que fica aquela coisa assim, fresh, aquela coisa gostosa. E aí, se o corpo aumenta a temperatura, óbvio, você vai sentir mais calor.